Leste contra Piranji, última batalha da primeira fase, levanta a mão geral, hoje a vibe tá linda, levanta a mão geral, vou colocar mais um minutinho pra você arrumar, levanta a mão geral, levanta a mão geral, levanta a mão geral, tá liberado pro chagrito Piranji, pode lá, eles não vão saber, vocês ganham Ratueira Lândia, ei, ei, de todos os lugares esse é o melhor do mundo, Ratueira Lândia, convenção de vagabundo, de todos os lugares esse é o melhor do mundo, Ratueira Lândia, convenção de vagabundo, Mas eu não sei o que cê vai falar, não sei o que cê vai dizer, mas tô pronto pra matar, vai sucumbir aqui você, não sei o que cê pensa, mas eu tenho a experiência de fazer a minha rima junto com essa eficiência e a sequência De quem faz mais o free Por isso que eu te mato, vou matar MC Enquanto você vai pensar no que vai fazer aqui Eu já tô adiantado com ideia pra prosseguir Vou seguir nessa missão, no corre do ganha-pão Porque eu já tô na função, mantenho minha transmissão É por isso, minha parceira, que cê não tem a clima descomunal Que eu vou te matar com esse pique igual Marechal É por isso que eu vou seguir, e por isso é uma missão Por isso eu te falo agora, vai escutar o rajadão É porque eu te falei que o profeta é uma missão É que nós é o nordeste russo, não gosto de alemão Mas essa é a missão, a liga dessa referência Por isso que eu te mato agora, você não tem essência Sabe que essa aqui que é a visão Já falei, tipo reggae, vou representar o Maranhão Vou falando pra você, porque a rima é sensacional Tô tipo no reggae, no espumo natural Você não fuma nada, o verso é improvisado Nós fuma natural, cê só fuma prensado E aí família, muito barulho pra esse primeiro round? E aí família, muito barulho pra esse primeiro round? Na hora, cê já viram acima, sejam justos Porque começou muito barulho, eu meia direita para pirante Muito barulho, a minha esquerda para a Salete Salete, 1 a 0 Também não preciso humilhar a família Ganhou palminha, ainda tá reclamando E aí família, Salete 1 a 0, mas avisa pra ela que tudo que vai Volta! Quem terminou? Começa! Levanta a mão geral família, levanta a mão geral É trap? Descubra Descubra É o real, é o real, é o real, é o real, é o real desculpa Mata Samira no trap? Ei! 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 Eu disse, mata esse mano no trap? Ei! Mata esse mano no trap? Ei! Mata esse mano no trap? Ei! 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 Mantendo a mesma picadilha em cima desse beat Por isso que eu te mostro que aqui eu sou MC É porque eu te falo que eu tenho tempo sem fazer free Mas nunca que eu vou parar e desistir Porque eu aprendi a continuar Por isso que eu vou falando até pra quem tá infeliz Porque através do fistali eu tô feliz Por isso eu tô sentindo a dor mas tenho cicatriz São marcas que eu mostro como é que se faz Por isso cê sabe que eu sou sagaz É pra te mostrar que hoje você vai ter que rimar Porque se for pra responder eu vou responder muito mais Uou! 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 Aumenta o beat graças a Deus Ei! Não entendi o que cê falou mas cê sabe que ramelou Não importa se não tem beat Mas graça! Uou! 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 Mano! Do nada o beat travou mas eu já mando proceder Que se eu trava nessa caixa certeza eu travo você Entendi o que cê falou mas sabe que eu vou matar Cê falou de água então continue a nadar Igual Dóris Eu entendi que eu já suspeitei Sua rima AMWA e Sidney Chapei Não sei o que cê falou mas sabe que eu matei É igual versado Pou Pou Teitei Não sei o quê O que você vai fazer Mas sabe que vai perder Que esse aqui é R.A.P. Cê falou até de uma cidade Paranauê Nós que tá Mas cê tem que ter o rima senão cê vai pra Macawá Macawá Entendi o que cê disse nesse Fli Mas cê tá ligado que hoje cê perde pro Piranji Não entendi o que cê disse mas agora falou Fechou Cê fica pensando E aí família muito barulho pra esse segundo round Cês ouviram acima sejam justos Por quem começou muito barulho a minha esquerda para Salatê Muito barulho a minha direita para Piranji Família Tercero 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 Primeiras damas Primeiras damas Tercero 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 E aí família Piranji começa Levanta a mão geral Levanta a mão geral Levanta a mão geral Levanta a mão geral Ai Ai Não Alguém puxa o microfone Deixa puxar Deixa puxar 4222 4222 4222 Tchau Sabirá Um dia Faz a voz Olha o flash Mata-se a cara do 3 Mata-se a cara do 3 Faz a voz Olha o flash Mata-se a cara do 3 Mata-se a cara do 3 É o glorioso retorno de quem sempre esteve aqui Já mantive a minha fé, então eu não vou desistir Certeza que você é vice Tem um rima a construir Disse, me disse, é crendice Quem disse que cê é MC Vou brincar, sabe pá Que hoje eu vou te matar Pois se eu for vai ser o lixo que eu vou catacapá Como eu disse para nada O outro cê tá usufruindo Batei na macarém e você vai pra macarrindo Ah, não vou pra macarrindo Por isso sabe que você não é MC Cê falou até de lixo, faz de parte pro garido Seu estado eu prefiro guri Mas tá ligado que agora eu tô rimando só pra te mostrar Que essa improvisação é porque cê tá ligado E minhas rimas não são recicláveis porque é única Ela vem do coração Vou continuar, não me interromper Salve que eu te mateci, eu procedei Cê falou que vai continuar Eu também furo, cê sabe Aqui você não tá com sorte Cê falou, tá de fé Tô não penteando a fé, é a minha fé Só vai ver com a morte, galera Vou pra morte Mas cê sabe a rima que preste Não vou testar sua fé Pois sei que fé não se põe em teste Mas eu posso ser um guri Porque sou criança e a rima consome É mais fácil desconstruir uma criança Do que ter que desconstruir até um homem É por isso que eu falo Pode falar Só que eu te falo uma parada Que agora eu vou ter que improvisar É porque eu te falo na verdade Que eu sou MC É que eu vim do entulho O entulho foi o primeiro passo pra gente reconstruir Acho que cê tá entendendo Cê sabe que essa que é a batida Eu falei que é tipo entulho É tipo um revoco de casa Tá ligado, eu tô construindo a minha vida Tá construindo sua vida Não tá firmão Porque se o que exita é a rima Cê travou na construção É por isso que eu falo Que cê não tem uma rima no precipício Ganhar de mim é igual o degrau É difícil Não é difícil Pode falar que eu te mato Até porque cê sabe que agora a rima é tortura Na verdade é tipo quinto andar Só que tá ligado que não vai morar na cobertura Só que na verdade eu te falei que era quinto andar Até porque cê sabe essa que é atividade Tipo quinto andar Não cair do quinto andar Não conto com as amizades Com todo respeito Você é monstro e eu não ligo Mas eu analisei sua última batalha Cê usou a rima da Atena comigo Aí cê correu o perigo É por isso que é acréscimo Sem questão de degraus Eu sou quente Então são graus céus Só que eu nem tava aqui Por isso eu não ouvi Tá ligado que é outro patamar É que quando o MC é ruim Ele tá perdendo Logo vai querer Tá dando me forjar Cê não vai me forjar na batalha Até porque cê sabe que essa aqui que é a parada Só que cê tá ligado Cê quer me forjar Não adianta Porque essa letra veio preparada E aí família muito barulho pra esse terceiro round E aí família muito barulho pra esse terceiro round Lindo Vocês da próxima sejam justos Porque começou Muito barulho à minha direita Para Piranji Muito barulho à minha esquerda Para Salete Salete para a próxima fase Muito barulho para Piranji Família Agora vai ficar na plateia E prestigiar até o final Fala dele Fala dele